Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, mais um vazamento aqui de Fortnite, mas tá muito perto, sim, foi um vazamento, tá muito perto de acontecer realmente, é o seguinte, a Epic Games fez uma parceria aí com a série, a saga Star Wars e trouxe aqui o evento que vocês viram no sábado, tem mais de 15 aí rolando, tem uma loja só de Star Wars inclusive, então é o seguinte, o filme vai ser lançado dia 20 de dezembro, Star Wars The Rise of Skywalker, vai chegar aos cinemas dia 20 de dezembro, só que segundo o bate-papo aqui do Ninja, com o Luke Skywalker dos cinemas, o atual no caso, rolou o seguinte, parece que rolou um, falaram alguma coisa sobre uma skin do Luke Skywalker, é, parece que rolou uma skin do Luke Skywalker, isso não é confirmado, do Luke Skywalker no Fortnite, no dia 19 de dezembro, parece, segundo parece, mas, mas já é 99,99% certo, ter uma skin do Kylo Ren, é, exatamente, o Sith, vai ter uma skin dele, vou deixar aqui as imagens pra vocês verem, isso daí já é confirmado, já encontraram dentro do jogo, e parece, a data de lançamento vai ser, é, dia 19, parece que vai chegar na loja dia 19, as fontes dizem, já tem encontrado dentro dos códigos do Fortnite, então dificilmente vai ter um retorno, porque inclusive, provavelmente já tá na máquina da galera aí, bom, mas amanhã começa o evento Winterfest, o evento de inverno aí, e vamos ver, vamos esperar dia 19, amanhã é dia 17, então quinta-feira dia 19, provavelmente essa skin já vai tá aí nas lojas pra galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, o que você acha, vai acontecer ou não vai? Deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha com a galera, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, e é isso, se inscreva no canal e ativa o sininho, até o próximo vídeo, valeu, fui! E é isso, se inscreva no canal e ativa o sininho, até o próximo vídeo, e é isso, se inscreva no canal e ativa o sininho.